Para esses que ainda se arriscam, arriscam a vida e pagam valores vultuosos, porque a gente está falando de 20, 30 mil dólares, a gente está falando de 100, 150 mil reais, o que é um absurdo imaginar que as pessoas, ainda depois de pagar esse valor considerável, estão sob o risco de perder a própria vida. Eu posso imaginar o seguinte, muitos pais de família ou mães de família tentam, através desse caminho, desse atalho ilegal, chegar aos Estados Unidos. Como depois ele faz para levar a família, caso tudo tenha dado, entre aspas, certo nessa travessia, ilegalizar? Ele vai colocar a família sob o mesmo risco ou ele vai buscar legalizar a família? Como é que ele consegue conjugar essa situação, Daniel? A grande maioria, grande maioria tenta fazer a família atravessar o mesmo risco. Porque se ele não tinha condições de aplicar um visto para tentar entrar nos Estados Unidos, sem a presença de uma das pessoas com renda e tudo mais, a condição financeira é pior, então não vai ser mais difícil ainda pegar visto. E isso acontece, a gente viu o caso agora recentemente de uma família jovem, do interior de São Paulo, que tentou atravessar e morreu o marido e a filha, a filha com dois anos. Morreram afogados nesse rio que eu comentei aí com vocês. O que prova o seguinte, Daniel, é um começar errado que pode terminar tudo ainda mais errado, né? Ainda mais errado. E o pior, né? As pessoas que emprestam dinheiro para essas pessoas fazerem essa loucura, se a pessoa falecer na travessia, ela não vai ver mais o empréstimo dela. Daniel, e qual é a tua orientação? Para quem hoje busca, a gente sabe das dificuldades, de prazos alongados, qual é a alternativa para quem quer se livrar dos coiotes? E para mim não há outra alternativa, senão a legal, é claro. Mas qual é o caminho? Qual é a tua orientação? Primeira coisa, converse com o advogado. O advogado vai saber te dizer se você tem perfil ou não. E se você não tiver perfil, ele vai te dizer, olha, para este país não existe condição, mas talvez para um outro exista a condição de você tentar ir. Hoje, nós temos diversos países aqui que têm necessidade de mão de obra muito grande. Se a pessoa não tem capacidade de pegar um visto de trabalho para os Estados Unidos, existem três, quatro, cinco países hoje que estão implorando por mão de obra. Se a pessoa pode tentar abrir a cabeça e tentar ir para um outro lugar. Se a ideia dela é realmente emigrar por questão de segurança econômica, um trabalho melhor, uma remuneração melhor, abre a cabeça, tenta enxergar outras oportunidades que não sejam a ilegalidade. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e agora também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos.